Oi, eu sou o Franz. Visitei mais de 120 países com pouco dinheiro e quero mostrar a vocês como viajar mais com menos. Me acompanhe nessa aventura. Bora? Conseguimos uma carona para a Grenada. E daqui, depois de amanhã, segunda-feira, vamos fazer o PCR por apenas 150 dólares. Que merda. Acabou o dinheiro. Nossa, gente. Uau. Que merda as minhas mãos. Oh, uau. Para ver se não ficar acertado, sabe o que eu quero dizer? Muito bacana, cara. Foi aqui que eu voluntariei nos últimos dez dias. A gente acabou ficando pouco tempo porque surgiu a oportunidade e aqui a gente não pode recusar. Foi realmente uma carona. A gente vai de carona daqui para a Grenada. De Trindade e Tobago para a Grenada, que é o próximo país. Hoje o trabalho é limpar o porão. Já consegui tirar duas peças aqui, um filtro e uma outra peça. E aqui debaixo. Agora o difícil vai ser tirar a transmissão. Tem que tirar isso daqui. Tem que tirar isso daqui. Tá sinistro. Uau. Ok. Eu vou arrangir para ver com o cara. Vai. Comida para as galinhas. Agora vamos trocar a água. É... Não sei, eu não. Tô a batata. Tá normal... E a área vai ir e vai, não. Aconteceu. Creo que é isso aqui. Chegamos em terra firme e agora vamos para a imigração. Pô, foi uma viagem bem puxada. Olha que legal esse sistema aqui. Caraca, hein? Tecnologia atendida aí tá vaga, meu irmão. Hoje é o dia, tá limpido. Barca de 1981. Foi fabricada em Taiwan. E... tá por aqui hoje. Eu considerei comprar um veleiro pra aventurar pelo Caribe. Cheguei a encontrar um Benetor 30 pés inteiro por fora, bom preço, mas por dentro precisarei trocar os prafusos da quilha e reviver o motor. Além disso, o documento estava expirado. Optei por tripular em veleiros por ser mais economicamente viável e não ficar preso ao barco. E aí Conseguimos um barco pra Grenada. Vamos com o Greg. É um americano, um barco de quarenta e tantos pés. Lá eu já estou em contato com dois barcos e também estou em contato com uma fazenda de cacau e um aras de cavalos. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer o teste de PCR. Só que é tudo fora na rua, né? Nada se faz dentro da rua. É muito doido. Já fiz o meu, agora vai fazer o dela. Estamos indo fazer o check-out, que é sair de Trinidad. para entregar nossos documentos, para a gente avisar que a gente está saindo do país. Isso aqui é a Cruising Marina. Bom, estamos preparando aqui para sair. O barco é Long Star Law. Vamos lá. Mais de quarenta pés. Super bacana. Com a bandeira dos Estados Unidos aqui. E vamos com o Greg lá para a Grenada. Ele vai dar uma carona para a gente. E a gente vai ficar lá em Grenada. Vamos embora. Estamos saindo rumo à Grenada agora. Saindo de Trinidad. Tudo bem. A travessia entre Porto of Spain em Trinidad e St. George em Granada, de total de 82 milhas náuticas, foi muito pesada. Pegamos ventos de 40 nós, muitas ondas, chuva e o barco chegou a bater 10 nós de velocidade. A viagem durou cerca de 16 horas. Saímos às 4 da tarde e chegamos às 8 da manhã. Passo chegando em Granada. Terra Vista, Granada, finalmente. A gente vai passar para o marco da Marina. A gente vai passar para o marco da Marina. Ainda não chegar em Granada. A Granada Marina. Olá, olá, olá. Já passamos pela imigração, estamos acionando pelo barco da Marina. Cidade muito legal. Finalmente chegamos em Granada. Passamos mal pra caramba na viagem. No Mitama viagem toda. Fez 40 nós. Muito vento, muita onda, muita chuva. O barco está aqui na Marina. A gente desembarca e agora a gente vai procurar outro lugar para ficar aqui em Granada. E partiu. E partiu. Outras coisas por aí. Vamos embora. Partiu. Bora. Cheguei aqui em Granada. A cidade é linda demais. Muito bonito aqui. Isso aqui são os táxis. Dá para usar eles. Para conhecer a cidade. Para pegar essa cidade ali aqui. Bastante colorido. Isso aqui é o terminal de ônibus local. Vamos procurar o número 5. doido de ônibus local. É uma doideira aqui. Que botadão aqui. É uma doideira aqui. Então vamos chegar na fazenda de cacau. Aqui no Norte de Granada. Não fica que é bom giro Como é Niel? Mas isso é como um citruss para tirar o... Sim, os espelhos ... da banana Sim Porque senão é uma lua Como uma lua Mas isso é todo o tempo, sabe? Porque os espelhos não têm citruss para tirar as coisas Sim, mas nós temos um monte de citruss Você sabe o que eu quero dizer? E se a gente ver chuva lá, a gente tem que fechar elas novamente E aí, daqui a uma hora e meia, pegar e virar o cacau Para... Ele ir secando Esse aqui é o processo de secagem do cacau Muito interessante Aqui em Grenada, na conta de ônibus Muito doideira Que linda! A praia aqui em Grenada Norte de Grenada E vamos partir para a próxima aventura Vamos embora Obrigado por assistir até aqui Se você curte o conteúdo do canal E quer me apoiar de alguma forma Fique à vontade para deixar uma doação por Pix Ou seja um apoiador pelo Apoia-se Você também pode me ajudar comprando meu livro Onde eu ensino como viajar ao redor do mundo gastando menos Você também pode me contratar para ser instrutor de vela, skipper ou outros serviços náuticos Fique à vontade para deixar comentários e sugestões de próximos vídeos Um grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí